Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Vida de Pedreiro galera Hoje a gente vai fazer umas coisas bem legais e diferentes, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam Assistam o vídeo até o final e bora jogar Bom galera, como você viu, teve uma passagem de tempo, a gente foi lá dormir rapidinho, certo? Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai ter uma missão, certo? Como vocês podem ver, a gente não tem uma espada da hora, tá ligado? Agora que a gente perdeu essa espada, eu quero uma espada nova, eu não quero mais andar com esses lixos aí não Eu quero a verdadeira espada, a espada mais forte que existe no Minecraft Eu estou falando da espada mestre, a Master Sword galera Hoje a gente vai em busca da Master Sword, a espada mais forte do Minecraft A gente quer uma espada do material mais resistente com todos os encantamentos possíveis Beleza? Então, pra isso, a gente precisa falar com o nosso ferreiro Caso você não saiba Vou pegar a espada aqui né, porque por enquanto eu não tenho uma nova né Essa aqui serve né, cadê você? Vem aqui, vem A gente tem um ferreiro agora galera, aqui na nossa igrejinha Que a gente pegou lá da árvore do Lopes, aquele primeiro ferreiro de todos que trocavam ferramenta com a gente Eu peguei ele lá, ele estava virado zumbi, certo? Eu trouxe ele pra cá, olha os nossos gatinhos aqui galera Trouxe todos eles pra cá também ó E ele tá aqui ó, e ele sabe aonde que a gente vai encontrar a espada mestre Bom, é, bom dia, eu queria saber se você pode me informar como eu consigo a espada mestre Bom jovem aprendiz, como diria o ferreiro meu pai Ele me passou todas as coordenadas do que precisa pra você obter a espada mais forte desse mundo Por você ter me curado da minha lepra de zumbi e ter me trazido aqui pra morar na igreja Eu vou te falar Bom, meu pai dizia que você precisa de ter muita experiência Depois disso, você precisa conseguir magia, encantamentos e feitiços os melhores possíveis E por último, o metal mais resistente desse mundo Depois que você tiver reunido todos os materiais necessários Construir o lugar adequado e dar-lhe todos os materiais pra que ele faça pra você a sua espada Bom galera, vocês viram aí as coordenadas e as coisas que a gente precisa pra conseguir a verdadeira espada mestre A espada mais poderosa do Minecraft, certo? Agora, vocês viram aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, galera, como vocês viram aí Ele falou que a gente tem que construir um lugar Pra ele poder construir, pra ele poder fazer a Master Sword pra nós Então bora lá, vamos construir esse lugar aí Vamos construir uma forja, galera, pra ele Certo? E depois vamos levar ele até lá E é isso aí Então, partiu! Tchau, Lopesão! 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 Vamos ele pra lá, já construí uma forja, certo? Agora, tudo que a gente tem que fazer, galera, é vir aqui, pegar nossas coisas e levar pra ele lá, cara. Ó, eu já tô com a espada mestre. Quer dizer, ainda não é espada mestra, né? Já tô com a espada quase mestre, certo? Vamos levar lá os itens pra ele, galera. Vamos levar lá, que agora ele vai fazer pra gente a espada mestre, cara. Nossa, não quero nem ver, véi. Quando chegar a espada mestre, vai ser da hora, véi. Aí, zoom. Tem que tomar muito cuidado, porque eu tô muito lagado nesse servidor. Bom, aqui está, né? Nosso querido tá trabalhando aqui. Vamos dar a espada mestre pra ele e a barra de netherite. E aí a gente vai ver a mágica acontecer. E tá aí, galera. A nossa incrível Master Sword, galera. A nossa espada mestre, mano. Olha isso, cara. Olha pra isso, velho. Meu amigo. Olha que coisa louca. O que é isso que tá saindo dela? Será que é pra sair assim mesmo? Caraca, tem os raios nela, mano, saindo dela. Olha isso. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha que doideira, velho. Caraca, será que ela tá normal mesmo? Isso aí tá puro, não, véi. Olha isso, cara. Que espada maluca, velho. Nossa, cara. Olha isso. Tá saindo uns bagulhete dela, véi. Olha isso, galera. Nossa, é a verdadeira Master Sword mesmo, galera. Nossa, a gente precisa testar isso aqui. Mas antes de testar, eu vou ali pra casa e vou pegar toda a minha armadura, certo? A minha armadura completa. E vou pôr made nela. E aí a gente vai lá pro nether, galera. Aqui eu deixo toda a minha armadura aqui, certo? Tá ela aqui, ó. Bonitona. De diamante aí. E olha como que a gente tá, galera. Com a Master Sword na mão. Tira essa cenourinha daqui. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Fala que não, galera. Olha que incrível, cara. Muito louca essa armadura, véi. E a nossa espada, mano. Caraca, tirei um monte de foto agora. Bom, vamos pra casa. Vamos colocar a made na nossa armadura, certo? Bom, galera, tô aqui no nether já, certo? Deixa eu comer esse pão aqui. A gente vai testar essa armadura no nether. A gente vai procurar um brutus no próximo vídeo, galera. Finalmente, galera. Aê. Agora sim. Finalmente a gente tem a nossa... Espada. Mestre. 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 Eita, caramba. Quase que derruba minha espada, ó. Desgreta. Que susto. Finalmente a gente tem a Master Sword, galera. Olha isso. Que espada louca, véi. Nossa, você tá maluco, véi. Certo, galera? Bom, no próximo vídeo a gente vai testar ela. A gente vai tentar achar uma... Vai tentar achar um brut. Vamos matar ele. Se bobear, a gente invoca o Ender Dragon de novo para lutar com ele. E por último, o Wither Boss. Certo? Vamos lá matar o Wither Boss com essa armadura lendária e com a espada mestre. Bom, galera. Então é isso. Conto com a ajuda de vocês. Deixa o gostei. Deixa o like. Vamos bater uma meta... Vamos bater um recorde de like aí, galera. Para a gente trazer mais VDP. Certo? E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e valeu.